O sangue que corre nas veias, corixos sob o céu azul, sementes de um povo forte do meu Mato Grosso do Sul. Com a miscigenação dos povos, nova raça então surgiu, o povo sul-matobrossense no centro-oeste do Brasil. Cada um que fez esta semente germinar, sabe o quanto esta terra tem para nos dar. Índio branco-negro, cada um que aqui chegar, vira sul-matobrossense, a mais bela raça que há. Música Pra você que vem de longe, não conhece as coisas daqui, senta bem aqui do meu lado, Pra uma história ouvir, enquanto roda o tererê, ao som da viola e de um rasqueado. Te falo desta terra boa e deste povo apaixonado. Nossa terra tem o cheiro da Guavir e do Pequim, tem belezas conhecidas, até por quem não mora aqui. As fronteiras redesenhadas, pelas luzes de quem acreditou, nossa terra guarda os fogos de toda a gente que aqui passou. Música Ai, eu já fui, de trem do Pantanal, passei a noite na cidade branca, cantei a chamanda no Rio Paraguai. Música Ai, eu dançando, rasqueado em Contemporâneo, próxima vez a festa em Campo Grande, o baile só termina de manhã. Música Pra você que vem de longe, eu convido pra ficar, num pedaço desse chão, sua história começar, vai ser feliz a sua vida aqui, um dia você vai contar. Música Uma história boa de ouvir, pra outro amigo que chegar. Música Ai, eu já fui, de trem do Pantanal, passei a noite na cidade branca, cantei a chamanda no Rio Paraguai. Ai, eu dançando, rasqueado em Contemporâneo, próxima vez a festa em Campo Grande, O baile só termina de manhã. Música 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 Música